Olá! Não há nenhuma novidade que consumir frutas e verduras regularmente é essencial para o bom funcionamento do organismo. Uma medida simples para não precisar e sempre em feiras e supermercados e ainda evitar o desperdício é comprar produtos em versão congelada. Enquanto legumes enlatados tendem a perder nutrientes durante o processo de preservação, os congelados são uma boa alternativa, já que são mais saudáveis. Em alguns casos, inclusive, os congelados podem ter até mais nutrientes do que os frescos, uma vez que as propriedades não são perdidas. Os alimentos vendidos nas feiras podem chegar à mesa do consumidor até 12 dias depois de colhidos. Portanto, muitas vezes não são tão frescos assim, mas os congelados não devem substituir sempre os naturais. O ideal mesmo é consumir alimentos de procedência conhecida e, se possível, orgânicos, que são mais saudáveis de todos. Embora possa ser impossível gerenciar todos os fatores de risco, o consumo de certos alimentos e bebidas pode ajudar na saúde do fígado, órgão essencial para o corpo humano. Todavia não pareça, o café é muito bom para o fígado porque protege contra problemas como a doença do fígado gorduroso. O consumo de aveia também é uma maneira bem fácil de adicionar fibras à dieta, que é muito importante para a digestão e parceira do órgão na luta contra diabetes e a obesidade. Frutas vermelhas, como o mirtilo, a framboesa e uva, contêm antioxidantes que ajudam a blindar o órgão de diversos danos. E, por último, comer castanha pode ser uma maneira simples e gostosa de manter o fígado saudável e protegido. Se você reduziu o consumo de carboidratos com o objetivo de perder peso, mas não consegue trocar o pão branco pelo integral ou até mesmo a tapioca, saiba que existe um truque cientificamente comprovado que faz com que o alimento deixe de ser engordativo e até contribua para o emagrecimento. A dica não está em opções de acompanhamento, mas sim em congelar o pão e esquentar na hora do consumo. Alimentos ricos em carboidratos como arroz, batata e massas são absorvidos rapidamente pelo organismo, por isso você pode sentir fome mesmo depois de comer uma grande porção de macarrão, por exemplo. Mas quando você congela o pão, altera a estrutura dos carboidratos. Assim, tem uma digestão mais lenta e garante a saciedade. O pão branco congelado e requentado tem seu índice de gordura reduzido em 40%, não perde suas propriedades e ainda age no organismo de forma semelhante ao das fibras. Eu sou Laura Campos e essas foram as principais notícias do Agro Boletim de hoje. Até mais! Legenda Adriana Zanotto